Bem-vindo a mais um vídeo para o canal com o Best Game, se inscreve, compartilha com 3 amigos, deixe aquele like, ative o sininho e assista a metade do vídeo. Então é isso, falou, vamos mais uma gameplay com o jogo, te apresento o jogo, Benji Bananas. É um jogo de pular nos galhos, se você cair você perde. Ontem não saiu o vídeo porque eu estava sem o gameplay, mas eu tentei fazer o vídeo, mas o gravador de tela caiu duas vezes e não funcionou. Agora eu vou tentar ver se funciona aqui. Vamos lá, tem como jogar de dois e jogar de um. Tá bom, entendi. Lá vai. Eu vou tentar passar de fase para vocês. Passou de fase. Só que eu não vou gravar muito tempo não, só três minutos. Olha que paisagem bonita. Perdi. Então é isso, galera. Bem-vindo a mais um jogo. Então bem-vindo ao canal, se inscreva aí, compartilhe aí com 3 amigos, para que a gente alcance mais um K. Que a gente tá com 521 inscritos. Ajude-me a chegar um K, que eu ficarei muito feliz. E é isso aí, valeu, falou. Me segue lá no Instagram, é pra mim não, do José da Silva. E é isso aí, falou.